MÚSICA 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 MÓSICA MÚSICA 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 It's a moving day NRR o meu irmão como você sabe que você sabe que você tem a demanda cada ano que você tem que você tem a amplificação, então eu gostei de que todos os amplificadores estão completando, então vamos lá, primeiro a gente vai ver aqui, aqui é 75W RMS com a model de 570W e 370W, basicamente 75W, 50W e 30W de amplificadoras, que está aqui, ou seja, é um o material que está aí. nascimento de vermelho, é um ac e bc. Opréator está aqui, está aqui para vermelho, se está lá e, em mais um e jato, tem um oque de vermelho, tem um oque de vermelho, tem um oque de para vermelho, e Dr. Egito, como se fala de vermelho, temos um ou te vermelho, o que a – and overload now you can see the reset you can do it in this section 6 months 5000 dp ssa 5000 dp 70 watt 100 watt 8oms 4oms impedance 7 months people can use it se about the power button for the switch reset o bc a ай o e aqui 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 o 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